Hoje nós vamos aqui dar início a um trabalhinho bem legal que é fazer um alambrado, eu acho que é um alambrado né César? Pode ser. Porque se o César chegar mais perto a minha voz não vai pegar. Eu acho que é um alambrado, uma cerca, que é para colocar aquela tela galvanizada, soldada. O pessoal chama da tela Gerdau, Gerdau é a marca, mas tem várias marcas, mas o pessoal chama da tela Gerdau. Vou botar uma foto para vocês verem aí, ela direitinho, e qual é a dúvida geralmente? Qual é a dúvida do pessoal aqui ó, seu Sérgio? Na cabeça das madeiras que vão ser enterradas no chão, como diria aquela artista do Nacho, né? Simplesmente ó, a gente aqui está passando o I. Qual? Igual, igual né? Que é o impermeabilizante da sica, esse preto famoso. Aqui ó, preto. Que a gente vai impermeabilizar a cabeça das madeiras aqui. No caso isso daqui é umas madeiras de eucalipto vermelho. Que a gente vai impermeabilizar e chumbar. Agora a gente vai mostrar para vocês como a gente vai chumbar, a gente vai usar concreto. O concreto está sendo feito no nosso carrinho ali, e a gente está com uma medida foi 4, 4, 3, 2, 4, 3, 1, né? 4, 3, 1. 4 de areia, 3 de pedra e 1 de cimento. Estamos usando o pedrisco, mas pode ser usado também a número 1. 1. 1 a 2 também, se vocês querem colocar, mas a 2 é muito grande. A gente está usando o pedrisco que é bem mais prático para a gente usar no carrinho ali, né? A número 1 já se torna um pouquinho mais complicada porque vai estragar muito o carrinho ali. Tá bom? Vamos aí colocar o concreto, São Sérgio. Corta aí e já voltamos. Bom, esse aqui é o nosso carrinho que a gente já está careca de mostrar. E é por isso que a gente não usa a pedra número 1, né, o Sr. Sérgio? Dá para usar, mas olha aqui, ó. Como é que fica legal o concreto feito com a zero, né? O pedrisco. Fica bem legal, ó. Para esse tipo de serviço ficar legal. Se não ficar legal, eu vou botar a mão aqui e furar toda com concreto. Ali, ó, agora a gente vai simplesmente chumbar a cabeça da madeira com o concreto. Uma beleza. Um pouquinho mais. Agora a gente vai colocar no plumo certinho. Colocar os dois palanques. Esse primeiro e o segundo lá, né? Colocar a linha e colocar os demais. Sem mistério nenhum, né, Sr. Sérgio? Não tem mistério isso aí que colocar, ó. E depois a gente vai trazer a sequência para vocês. O esquema do arame. Com esticador. E mais a tela. A tela é aquela ali. Dá para pegar isso, Sr. Sérgio. A tela ali. Deixa eu mirar, né? A tela ali, ó. Aquela tela ali. Se não me engano, é 3... 3 por 15. Que é o espaço dela ali. Tá bom? Tá bom? Vamos lá. Pois é, já chumbamos ali alguns desses morões para receber o arame. O arame para depois receber a tela. A tela... Cadê a tela? A tela é essa aqui que eu estava falando para vocês, ó. Acho que deve ter de 3... 4 por 15, mais ou menos. Né? E esses aqui são os nossos amigos. Tel. Tel. Não é o Tel Becker. Mas é o Tel. E... Tel Salvala? Olha aí. Agora, para lidar na cavadeira, tem que ter vontade. Né, Sr. Sérgio? Essa cavadeira aí é para gaúcha. Gaúcha. Vamos deixar... Vamos trabalhar. Vê se eu vou conseguir pegar aqui para vocês. Canarinho da terra. Amarelinho, né? Tá ali quase da cor da grama. E esse aí é silvestre, né? Canarinho da natureza mesmo. Que maravilha, né? Graças a Deus que hoje em dia a gente não... Que a gente não vê tantos criadores de... De pássaros, né? E os que tem são tudo legalizado. Antigamente o pessoal pegava... Esse canarinho aí para colocar em gaiola. Que é um absurdo. Olha aí. Canarinho da terra. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Tá aqui no zoom. Fica difícil de... De focar ele. Olha. Canarinho da terra. Que maravilha. Pessoal, não esqueça de dar o like. Sem um like a gente não consegue crescer. Tá bom? Um abraço. Tchau. 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 Os arames ali Sem problema nenhum Agora é bom Vamos lá. Eu tenho um esticador desse aqui lá em casa, bem pequenininho. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no nosso canal para a gente continuar com o nosso trabalho aí no YouTube, tá bom? Forte abraço a todos. Valeu. Vou explicar para o pessoal que essa maneira que a gente está fazendo aqui, eu e o Sr. Sérgio, é na verdade para reaproveitar o material que a gente tinha, né Sr. Sérgio? Sim. Já tinha tela, já tinha alguns morirões aqui. Então é uma maneira de a gente reaproveitar. E na verdade acabou sendo uma maneira extremamente prática. E na verdade, eu e o Sr. Sérgio, é na verdade, eu e o Sr. Sérgio. E na verdade, eu e o Sr. Sérgio, é na verdade, eu e o Sr. Sérgio. E na verdade, eu e o Sr. Sérgio. E na verdade, eu e o Sr. Sérgio.